O que é a Freguesia da Paredes? O que é a Freguesia da Paredes? O que é o João Mendes da CDU, aqui à minha esquerda, em frente a mim aliás, José Dias do Bloco de Esquerda, Vítor Madaleno do PS e Fátima Trigo da coligação Somos Figueira. Segundo o sorteio, o primeiro a falar é João Mendes, segue-se José Dias, Vítor Madaleno e Fátima Trigo. Depois, a pergunta e o último minuto, e o minuto, uma última pergunta, aliás, a primeira pergunta e o último minuto será no sentido inverso. Vamos então começar pelos aumentos. Tem a palavra, tem cinco minutos para apresentar o seu programa. Bom, participei durante estes últimos 12 anos dos projetos para o desenvolvimento da Freguesia, procuro andar o meu melhor em condicional contributo. Espero dar continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui. Dar continuidade ao sonho antigo dos tabadentes, ter imunidade à saúde da Freguesia, restaurar o trânsito na zona antiga de Tabaré e da Rua da Bosta da Justiça, do lado da Igreja, modo a fazer a ligação do trânsito ao soltador do rio, passando pelo quintal de Ferreira, a Rua do Chalé. Melhoramento de toda a rede viária, com alargamento de algumas vias, reparação do piso de muitas estradas, se tem conta em mau estado, ligação dos semáforos de cruzamento de valdoro, pintura das passadeiras, troceamento dos veículos. Reforçar a rede dos trampostos públicos, organizar percurso e horários, melhoramento de casal da areia e saltador, centro de saúde de barcos, servindo centro escolar, de modo a seguir toda a população da Freguesia, especialmente os mais idosos. Melhor sensibilidade à protevação para a preservação do meio ambiente, alargando a colocação de mais ecopontos pela Freguesia. Aparar os tabardenses, sensibilizados para a preservação e recrutificação dos edifícios mais antigos, fazendo-lhes de trabalho em conjunto com a Câmara Municipal, nomeadamente isentando todo criatário. Reavitar caminhos rurais, abrir caminhos florestais de acesso para a prevenção de incêndios, relitar áreas e estruturais, as fontes são património da Freguesia. Aparar as criatividades à preservação das suas atividades, que é discutidas, musicais, etnográficas, teatro, etc., modo a deixar morrer a história e a cultura da Freguesia. Alargar o âmbito da ação social da Freguesia, ajudando os mais necessitados, querem participar com outras instituições, quer de modo autónomo, de modo a fazer chegar às famílias descaneciadas, desempregadas ou mais problemáticas, ajudando que querem com bens, como com o trabalho socialmente necessário à Freguesia. Prover espaços públicos, como nas verdes, onde os mais jovens possam passar mais tempo e criar condições para a prática de esporte ao ar livre, bem como a recuperação de todos os jogos tradicionais. É a coisa que ficamos usando em movimento à variante da varela, pequenos espaços de lazer, quer para habitantes da Freguesia, quer para quem nos visita, inventando que os espaços de descanso, incluindo, igualmente, induzir uma feira, onde os habitantes podem vender e comprar os seus produtos. Não me louvo mais em pretensões, já vejo todos os tempos de reconheção das grandes dificuldades. Proponho-me, com a vossa ajuda, dar a continuidade ao serviço de prestado a um destes últimos anos, com maiores e mais rigores, pensando na confiança que é um especialista e a pessoa, que, de certeza, prejudica-se a idade, dedicação e transparência para uma feira de tarefa imaginante, moderna, inundadora e aberta à comunidade. Ainda tem mais de cerca de 3 minutos, se quiser utilizá-lo, se esteja à vontade, porque, como tem 5 minutos, se não quiser, passamos então, podemos passar então a... Eu tenho depois outros temas, outros... Então, faça o favor, pode utilizar o tempo para apresentar a isso. A realização da Projetória, apesar da presidência não ter sido prosunicada, a presidência da CDU, considera e considera uma lei iníqua, tecnicamente mal fundamentada, daquilo de um pior atendimento às populações. A centralização das Assembleias, com comunicação atempada, para favorecer a participação dos eleitores, contamos já com 8.251 eleitores, para uma maior intervenção, as quais têm sido até aqui intervencionadas só por gente da CDU. Existem anomalias no centro escolar, que quero atifrizarem, recreio com falta de proteção para as crianças, no que diz respeito ao vento, forte que ali existe. Quando entram no portão principal, sobem as escadas, descem ao patamar, e para o pato, e apanham a chuva dentro desse trajeto. Tenho vindo a insistir na pintura das passadeiras, todas são necessárias, mas principalmente na rua, na primeira de maio, logo à entrada, em frente ao café, também é preciso, detracheado para o estacionamento dos veículos em algumas zonas da freguia. Há um pronóstico que queria aqui se alientarem, e no dia 13 do mês, deste mês foi aprovado, a alinheção de um terreno Valsam Paio, para a implementação de uma desprestice comercial, que foi votada contra pela CDU, Bloco Esquerda, e um deputado PSD. É mais uma achadada no comércio tradicional, os postos de trabalho que podem ir a dia são sempre contemplados com a dita exploração do que tem acontecido em todos os serviços comissários desta freguia. Ainda tem mais um minuto, se quiser utilizar algo, ou quer que possamos... Podemos passar então ao José Dias, do Bloco de Esquerda, e então cinco minutos para apresentar o seu programa. O nosso programa baseia-se, essencialmente, em três pontos principais, os outros vão em consonância com esses. Temos o orçamento participativo, que acho que é bastante importante para nós podermos pôr a população mais perto do poder político. O orçamento participativo, nós envolvemos a população a participar nos grandes investimentos que possa haver na freguesia, e serão eles que votarão também a favor ou contra, e será tudo feito. E serão eles que também podem fiscalizar e ver os orçamentos, as coisas que vão ser feitas. O que acontece? Com esse orçamento participativo, vai travar a fraude e logo aí vai acabar com as rapagens, porque não é possível fazer-se uma obra com um valor e depois estar três vezes o valor superior àquele que está, que é orçamentado. Isso não pode acontecer, e o orçamento participativo é exatamente para proteger a freguesia e a população, é por isso que nós cá estamos. Temos o apoio à inserção social também, é um ponto que é bastante importante. Temos uma freguesia com população carenciada, com bairros onde estão alojadas essas populações, e outras populações carenciadas que estão também noutros locais por vezes escondidos. Escondidos, entre aspas. Portanto, não vou dizer que estão a esconder essas pessoas, mas que estão escondidos, estão camuflados, digamos. Estão em sítios menos sociais, mas são população carenciada. Agora há as carencias escondidas com esta altura da crise. E temos também os transportes e a rede diária. Quem vem dali da Quinta das Praças, por exemplo, ou que vá para baixo ou venha para cima, é muito difícil lhe estava a falar ainda há pouco. Falou de ir para a escola. Eu levei o meu nepo de manhã para a escola. O ano passado levavam-o para a escola. E o que eu tinha que fazer é tirar-me o chapéu da cabeça e pô-lo a tapar-lhe as pernas. Porque os carros passam e molham. Acho que a rede, as estradas estão em péssimas condições para se andar a pé. E também os transportes, porque é inadmissível, por exemplo, e falo em casos concretos, a minha mulher precisou de um medicamento, porque se sentiu-se mal, precisou de um medicamento. e eu tive que ir à galo a buscar medicamento. Se eu não tiver caro, como é que eu vou? Isto, eu estou a falar de mim, mas falo da população em geral. Como é que a população se desloca daqui a aca massa? São esses três pontos que nós temos principalmente para trabalhar aqui com a população. Lógico que os transportes não é da nossa responsabilidade direta, mas cabe-nos a nós fazer força para que essas coisas sejam resolvidas. Ainda tem mais cerca de um minuto. Não, não quero precisá-lo. Vítor Madaleno, quais são as propostas para esta sua recandidatura, a candidatura ao terceiro mandato? Boa noite. Quero começar por felicitar a Figueira TV por ter promovido este debate. Quero também cumprimentar aqui os meus colegas candidatos à junta de freguesia, o moderador e queria começar por me apresentar. Eu não sou natural de Tavaredo, nasci no Seixo de Gatões e muito moro velho há 52 anos. Vivo aqui em Tavaredo há 42 e tenho um longo percurso no associativismo. Fui secretário e presidente da direcção do Grupo Musical Carritense. Fui secretário da Assembleia Geral e sou ainda hoje presidente da Assembleia Geral do mesmo grupo. Trabalho numa empresa celulose do nosso Conselho. Sou casado, tenho dois filhos e comecei nestas lides autárquicas há algum tempo. Há 23 anos que faço parte dos órgãos autárquicos da freguesia de Tavaredo, entre 90 e 97 na Assembleia de Freguesia, entre 97 e 2001 como vogal do Executivo, depois fiz 4 anos como secretário do Executivo e há 8 anos que sou presidente da Junta de Freguesia de Tavaredo. Assim, proponho-me com uma equipa experiente e reconhecida, uma companhia desde sempre e com a ajuda dos tavaredenses dar continuidade à execução das obras cujos projetos elaborámos e continuar a lutar para que Tavaredo seja uma freguesia e uma vila onde todos nos orgulhamos de viver e de receber quem nos visita. O nosso compromisso é Tavaredo, a sua história, o seu futuro e sempre os tavaredenses. A nossa ambição é a melhoria constante da nossa terra e das condições de vida da nossa população. lutamos contra o fim da nossa freguesia. Defendemos ao longo dos últimos anos a manutenção da sua identidade, o seu crescimento e desenvolvimento. conhecemos e acreditamos nos tavardenses. Conhecemos os seus problemas e estamos empenhados em solucioná-los. Conhecemos o seu potencial e estamos empenhados em cumpri-lo. Conhecemos as suas tradições e estamos empenhados em enroá-las. Conhecemos os tavardenses e lutaremos sempre pelo seu bem-estar. A nossa experiência, o nosso empenho estarão sempre ao serviço do tavarelo. Ainda tem mais um minuto, se quiser, mais um minuto e meio. Então, Fátima Trico, candidata de Assumos Figueiro, quais são as propostas para o eleitorado de Tavarelo? Boa noite, obrigada à Figueira TV por promover este debate também, obrigada à equipa técnica que está aqui hoje connosco, ao moderador e cumprimento também os momentos da mesa, os meus colegas concorrentes às eleições de 29 de setembro. O nosso compromisso, como diz o Vítor, e é verdade, é com os tavardenses, é o nosso programa eleitoral não é um documento com programas que não sejam execuíveis, o nosso programa baseia-se unicamente nas pessoas e é com elas que vamos trabalhar. Portanto, é um programa com promessas execuíveis porque são obras imateriais, são feitas com pessoas e para pessoas. Temos vontade de dinamizar e dignificar a nossa freguesia. Prometer obras em programas eleitorais para enganar os tavardenses não vale a pena porque os tempos são difíceis, todos sabemos isso e nós não vamos conseguir cumprir nem promessas de zonas industriais, nem de parques infantis, isso são obras que já estavam prometidas noutros mandatos e que não se conseguiram fazer, portanto não vale a pena estarmos a prometer o que não conseguimos cumprir. As obras implementadas na nossa freguesia, na maioria delas, portanto, nós vimos as obras de maior vulto que foram feitas neste mandato e que estão na nossa freguesia, que foram feitas não pelo Executivo, mas pelos fundos que o município conseguiu, que é o caso do Centro Escolar e o caso do Campo Sintético. Portanto, temos também uma equipa que vai defender e trabalhar para os tavardenses, com eles e para eles. O Presidente de Junta tem que estar atento e ativamente defender os projetos e interesses de tavareto junto da Câmara, junto de todas as entidades que os possam ajudar a resolver. Em decisões, portanto, que seja necessário, o Presidente de Junta impor-se para defender o bem de tavareto, o Presidente de Junta deve estar sempre presente. Não pode ser um Presidente, tem que ser frontal nas suas decisões. Portanto, não podemos dizer que defendemos e depois ficamos quietos à espera que outros resolvam. Não, nós temos que ir para a frente, temos que ser a primeira pessoa a encabeçar a lista daqueles que querem resolver os seus problemas. Portanto, o Presidente de Junta tem que ser um Presidente ativo. Temos uma freguesia que se encontra triste e descuidada. Os habitantes que vieram para Tavareto e que se tornaram tavardenses por isso mesmo, por virem habitar na terra do imunete, encontram-se muito desmotivados porque não se lhes dá atenção. Há muito trabalho para fazer na nossa freguesia e esta equipa que me rodeia, que não é muito grande, mas é uma equipa de trabalho, uma equipa de pessoas conscientes, de pessoas responsáveis que estão, alguns como eu, ligados ao associativismo há muito tempo. Quem me conhece sabe que quando abraço projetos vou até ao fim, muitas vezes até em prejuízo da minha vida própria. Já agora eu não falei da minha vida pessoal como o Sr. Presidente de exercício falou, mas para quem não me conhece sou Fátima Trico, sou empregada de escritório numa unidade de Fabril do nosso Conselho, Fabrica de Quines e Fatos de Bem que me dá muito gosto de trabalhar. Tenho dois filhos e dedico a minha vida, todos os momentos da minha vida que tenho tido até agora à causa do associativismo. Sou presidente do Grupo Desportivo e Recuriativo da XAM há 12 anos consecutivos e faço muitas outras coisas que me dão prazer e essas outras coisas que me dão prazer passo agora também por este projeto que apresentamos para a Junta de Freguesia de Tavarelo. Ainda tem mais um minuto e chega. Então vamos dar início ao debate propriamente dito. É um debate de 80 minutos no total que inclui os 5 minutos iniciais que nenhum de vocês utilizou na totalidade e depois o 1 minuto final. Começamos então pela ordem inversa este debate que começou com os 5 minutos atribuídos a cada um dos candidatos. Fátima Trigo, já foram aqui enumerados alguns problemas ou diagnosticados alguns problemas e apontadas algumas soluções para a freguesia de Tavarelo. A rede viária é uma delas nomeadamente uma variante externa ou uma circular que sirva como alternativa à rua Voz da Justiça que é a rua que atravessa a vila com grandes constrangimentos para o trânsito sobretudo para os transportes públicos e também para os piões. Que propostas é que a candidatura somos Figueira tem para resolver esse problema que já está diagnosticado há vários mandatos? Há muitos mandatos que está diagnosticado e até agora ainda ninguém conseguiu resolvê-lo. Sabemos que são difíceis de executar, sabemos que há projetos, que há pessoas que têm ideias para pôr em prática uma solução para esse problema. Estamos a focar-nos no problema da Voz da Justiça. Temos a freguesia com muitos problemas semelhantes também, de falta de acessibilidades para piões e para, como penso que foi o João Mendes que falou na utilização do Quintal Ferreira para se fazer uma alternativa à Voz da Justiça. Se houver meios onde nós possamos ir bater para que se dê uma solução nos próximos quatro anos, nós iremos fazê-lo com, iremos agarrá-los com unhas e dentes e iremos bater às portas daqueles que nos podem ajudar a solucionar esse problema. Vítor Pazeleno, a variante de Caldouro veio descongestionar de algum modo o trânsito na Voz da Justiça ou não? Não, a variante de Caldouro veio resolver um problema que era bastante antigo na freguesia de Tavaredes, um dos pontos negros que havia na rede de Viária Nacional, que era exatamente o tratamento de Caldouro, em que poucas pessoas acreditavam e em que houve uma altura que eu acho que só eu é que acreditava, eu e o Engenheiro Paulo Campos, acho que chegou uma altura que só a gente é que acreditávamos, porque toda a gente dizia que chegaram a dizer que eu era alemático, que havia nuvens negras que ensombravam todo aquele processo, e, mas eu sempre acreditei que ele era execuível e, aí está, está executado, foi, e veio resolver um grave problema que nós tínhamos a nível da, a nível da, da rede de Viária Nacional nesta zona. contudo, e como acabou de dizer, não resolveu o problema do trânsito no centro da Vila, nomeadamente na Rua Voz da Justiça. Porquê que esse problema ainda não foi resolvido, recordando que era uma das prioridades dos últimos, quatro mandatos, pelo menos, já os seus dois antecessores defendiam que esse problema tinha de ser resolvido, já passaram quase 20 anos, mas ainda não foi resolvido, porque a criação da variante do Galdor veio abrir uma janela de oportunidade para se poder resolver este problema de uma forma mais simples. O anterior grande problema que havia era exatamente a intersecção da variante que fosse feita com a Avenida Francisco Sacaraneiro. Com a construção da rotunda dos bombeiros da Figueira, veio abrir uma nova janela de oportunidade que poderá levar a uma mais fácil intersecção do trânsito com a via que venha a ser criada. Nós defendemos a partir do momento em que começou a ser discutido o Parque Verde da Cidade, em que tinha que ser naquela altura que tinha que ser definido que alguma coisa que vinha a ser feito posteriormente, nós defendemos e entrou no projeto do Parque Verde da Cidade exatamente a criação de duas alternativas. Uma, menos onerosa, que é a transformação da Rua do Chalé num acesso para a rotunda dos bombeiros. Outra, mais onerosa, até porque engloba a aquisição de muito terreno e engloba a criação de uma rotunda no Largo da Igreja. Para a sua capacidade de sítio. Para a criação da variante. Como houve os constrangimentos financeiros que houve ultimamente, não houve-se. E eu relembro que realmente a discussão da Zona Verde e das alterações ao P.U. aconteceram exatamente no último ano do mandato anterior. Não foi possível realizar devido aos constrangimentos financeiros. José Dias, o que é que propõe para resolver este problema em concreto? Esse problema é assim. Há outros problemas na rede diária em Tavarelo que não são só esses. não são tão ou seja, esse não é tão grave assim. vamos ver. Este da rua da Voz da Justiça não é tão grave? Por causa do trânsito os peões precisam passar. É esta rua que nós atravessamos que vem lá de cima do crepe para baixo. É a zona histórica de Tavarelo. E é um desperdício nós perdermos esta. Já estamos a perder tanto com o aumento de botão aqui toda a volta e eu não sou contra o botão mas eu sou contra o botão quando está a estragar a zona histórica a zona principal a zona importante da Tavarelo. E há semelhança e eu não disse quando me apresentei mas eu não sou de cá estou cá há dois anos resido cá há dois anos fez agora no dia 1 de setembro dois anos que resido cá trouxe a minha família toda para cá e então mas é assim esta rua há semelhança daquilo que foi feito em algumas ruas históricas do sítio onde eu venho é fazer uma zona padronal com trânsito controlado e acho que é isso que defende aqui para a zona histórica incluindo claro a nossa justiça é assim vamos ver se houver uma zona padronal não é proibir o trânsito não estou a dizer para proibir o trânsito porque temos o caso da saída lá em cima do Galdor é essa saída para 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 essa saída vai o que é que acontece vai haver muito há muito trânsito a ir daqui a atravessar esta zona histórica por causa dessa saída não digo que essa saída não deve lá estar deve lá estar porque as pessoas que usam dar uma volta grande então o que é que o que é que o que é que o que é que se não quer proibir o trânsito não quer fechar a saída como é que vai resolver esse problema não é controlar o trânsito mas controlá-lo como se for uma zona coronal se for uma zona coronal condicionar o trânsito é transportes públicos e emboradores não não o trânsito pode passar passa é controlado não passa a algumas velocidades que eu acho controlar a velocidade porque aí já não corre já não há tanto perigo há perigo na mesma não há tanto perigo para para os os habitantes que que moram ali à saída da malmeto o pé na rua estão na estrada é perigoso também para os espiões geralmente já faz parte deste executivo da junta há quatro mandatos dois anos três mandatos este problema como disse também este já se arrasta desde que existem carros a circularem na rua após a justiça que já vai há muitos anos porque é que este problema ainda não foi resolvido e sempre que há eleições autárquicas apresentam como um problema prioritário é fácil então diga lá qual é essa essa solução mágica que faz que apresentei mas tem receio dos moradores mas os moradores é por iver a entrada na rua a justiça quem desce o soltador quem vai daqui quem desce o soltador vir aqui acima e entrar aqui acima as pessoas não conseguem localizar e só para moradores são poucos que já têm em casa e só quem vem da Figueira é quem tem acesso à rua a justiça porque já vem dos seus trabalhos e é mais rápido de entrar e entravam então na rua a justiça mas já daqui já não entravam já havia só uma entrada só um sentido só um sentido e isso até podia fazer isso por uma experiência gostava de andar fazer uma experiência sobre essa situação e construir passeios para os piães eu ligo passeios fazer ali porque eu ligo lá há espaço para passeios mas por exemplo fazer ali uma zona formal interessada e era engraçado desde a igreja até lá acima ao palácio e resolvi o problema por este lado enquanto se resolvesse o documental é difícil por causa dos treinos que as vendas têm os treinos caríssimos porque é que mais uma vez questiono o confronto com a sua permanência no executivo nunca apresentou esta proposta e foi chumbada foi chumbada no executivo passemos então não foi no tempo de Vitor Madalena foi no tempo de topar então Vitor Madalena não tem nada a ver como é chumbar passemos então para a Quinta do Passo que é não diria que é um problema mas é uma zona que tem algumas especificidades sendo um bairro social creio que o mais antigo da Feira da Foz um dos mais antigos da Feira da Foz e também um dos mais habitados e também por consequência disso também é bastante problemático por vezes embora já o tivesse sido mais Vitor Madalena o que é que propõe para para a Quinta do Passo deixar de ser encarada como um gueto que de facto já não é eu acho que agora disse uma grande verdade que se tenha vindo a acontecer ao longo dos últimos anos eu penso que a Quinta do Passo tinha uma era considerada um gueto há alguns anos atrás acho que foi feito um trabalho bastante meritório tanto pela Figueira da Homos como pelos próprios habitantes da Quinta do Passo como pelas forças de segurança em coordenação com a Junta de Freguesia e penso que hoje a Quinta do Passo é um bairro como tantos outros que há na Freguesia de Tabareto no entanto tem problemas específicos tem problemas específicos a Quinta do Passo como uma zona onde há grande habitação social mas não é só a Quinta do Passo que tem esse problema em Tabareto tem esse problema a Quinta do Passo como tem a Vila Robim como tem outras zonas que não têm habitação social estão a passar neste momento por momentos bastante graves até devido ao desemprego e devido a toda a situação que o país atravessa eu penso que o estigma que se criou em relação à Quinta do Passo nós temos nos debatido ao longo deste tempo para o tentar devolar e penso que tem vindo a ser conseguido e hoje as pessoas da Quinta do Passo até algumas já têm orgulho em viver na Quinta do Passo e eu acho que as pessoas têm razão para isso porque grande parte da mudança que se deu na Quinta do Passo deve-se exatamente aos habitantes ao trabalho que eles próprios fizeram ao trabalho que à colaboração que eles deram tanto com as autoridades como com a Junta Freguesia como com a Câmara Municipal e penso que há um trabalho muito grande ainda que tem que ser feito na Quinta do Passo a Quinta do Passo tem um grande problema que são todos aqueles lotes que estão por construir na Quinta do Passo que se deve grande parte dessa falta de construção exatamente a esse estigma que havia em relação à Quinta do Passo porque se não fosse esse estigma eu não tenho dúvidas nenhumas que ele tinha sido construído e uma altura em que esse estigma fazia todo sentido fazia todo sentido mas agora para concluir portanto a Quinta do Passo neste momento é um não problema para a Freguesia a Quinta do Passo neste momento é um não problema para a Freguesia concorda João Mendes? concordo em parte e concordo porque eu dou a ver o problema que o fecho do palito esportivo porque enquanto esteve aberto havia problemas todas as noites os acesas e despertivos etc e essa é uma boa solução em parte foi enquanto não se fazia o problema e estudaram o que é que se há de fazer sobre essa situação foi em parte foi isso que aconteceu porque havia de vida manhã sabe muito bem que havia constantemente pessoas a queixarem luzes acesas toda a noite havia despertivos etc e coisas deterioradas e era vou falar aqui eram partes gigantes que fazem essa situação isso melhorou um bocadinho e bastante em parte é a causa portanto neste momento a vida de passo sim está melhor nesse aspecto depois tem que estudar a situação onde eu posso discutir e ver o que é que quiser fazer ali naquilo e ver se consegue pôr de maneira que alguém tome de conta da situação Fátima Trigo encerrar um equipamento é a melhor solução para evitar problemas que lá aconteçam eu creio que não um equipamento esportivo é feito para que principalmente a juventude se reúna e o polize e infelizmente na quinta do passo isso foi feito no início chegaram lá a fazer-se diversas iniciativas até da junta de freguesia para juntar a população e infelizmente isso deixou de se poder fazer porque ele ficou de tal maneira deteriorado dado algumas situações que lá surgiram de cedência do parque ou outras entidades que ainda em vez de o dignificarem ainda o deterioraram mais portanto e aí a opção de o encerrar Então qual era a alternativa ao encerramento do equipamento esportivo? Eu penso que o equipamento esportivo tem que levar uma grande volta tem que haver pressão da junta de freguesia para que o equipamento seja dignificado e dado a sua utilidade para que foi construído a quinta do passo realmente o senhor João diz que já não é problema mas eu acho que ainda é muito problema os habitantes queixam-se bastante de falta de limpeza devido aquilo que o senhor presidente em exercício também falou que é os lotes de terreno que estão por construir aquilo está muito mal se há ali um incêndio há várias habitações que vão embora porque o Matagal está de tal maneira denso que é um perigo para as habitações ali próximas também se queixam bastante e temos tido aqui na Assembleia de Freguesia da qual eu também faço parte alguns moradores da Quinta do Passo que são os habituais elementos do público nas nossas Assembleias que falam da existência de ratos da existência de locais por falta de limpeza desses espaços que não estão organizados o que é natural não é criar esses esses locais onde uma vala principalmente onde os ratos vão ao passear junto das habitações tem que haver uma solução para esses problemas da Quinta do Passo José Dias encontrou algum problema na Quinta do Passo e noutras zonas da freguesia semelhantes a esses e problemas sociais também eu fui criado num barco social e eu percebo o que se passa é assim cada zona é uma zona mas ali aquele barco que já foi falado que estava melhor encerrado eu acho que devia de ser reaproveitado não encerrado mas reaproveitado por exemplo porque não fazer um centro para os jovens poderem estar um centro controlado onde houvesse pessoas responsáveis e um centro onde os jovens pudessem estar e conviver jovens onde pessoas idosas da terceira idade dali que não se podem mexer para lado nenhum pudessem deslocar-se ali durante o dia e estar ali portanto isto é um reaproveitamento daquele espaço que é uma pena aquele espaço estar-se a perder porque tem muita valência ali mas estar-se a perder porque está encerrado porque é melhor estar encerrado do que servir a população eu não sou a favor de encerrar equipamentos mas sim de reutilizá-los se eles não servem na função que têm então vamos lutar outra função na opinião dos 10 dias optou-se pela solução mais fácil? foi assim é mais fácil fecha-se não há problemas porque dá problemas é arranjar uma pessoa para lá estar e controlar e arranjar atividades que os jovens gostam eu posso dizer que estou ligado ao movimento discutista há alguns anos e é difícil arranjar atividades que os jovens gostam é preciso dedicarmos a isso e se nós arranjarmos uma atividade que os jovens gostam e pôr-nos lá a trabalhar nessas atividades será uma mais-valia para todos até para a inserção dessas pessoas na sociedade será muito é uma mais-valia João Mendes também já há alguns mandatos que o executivo da Junta Tabareta reclama um posto médico uma extensão de saúde um centro de saúde mas convém recordar que o centro de saúde de São Julião e do Arcos Figueiras estão bastante perto daqui porque estão dentro da cidade e Tabareta também é a cidade acha que de facto faz falta aqui a Tabareta um posto de saúde uma extensão de saúde e por acaso foi o Vitor Madaghan que lutou para essa situação e esteve quase já está aí imprimido esteve quase a ser implantado ali na chama depois não sei qual foi o problema não sei se foi mudança de dares dos Jesus governantes e que coisa resolveu não se resolveu como nós queríamos mas é uma situação que o Arcos chegamos longe a maior parte daquela população de Tabareta está inserida em um posto de saúde do Arcos o que estão aqui no São Julião e posto de transporte um caso também complicado para levar as pessoas até lá e é ideal fazer aqui um posto médico portanto mantém que esse equipamento social que a freguesia deve adicionar ter esse equipamento social se for eleito presidente da junta vai lutar para que isso aconteça de fato matrigo a extensão de saúde é um equipamento necessário para a freguesia de Tabareta não creio que se consiga para a freguesia de Tabareta um posto médico porque como foi dito o centro de saúde de Figueira e o Eduardo estão muito perto da nossa freguesia embora por exemplo já não é tão fácil já não é tão fácil para os habitantes por exemplo de Casal de Areia Carritos e Caseira deslocarem-se como é aos Tabareta que estão muito mais perto mas se existir uma rede de transportes que cubra a freguesia em condições que satisfaça toda a população eu penso que já na cidade a freguesia teria de ser a cidade também para fazer essa ligação sim a freguesia é uma cidade terá que ser um processo que envolve o município envolverá a junta de freguesia e as empresas de transportes tem que ser mesmo por aí e por outro lado também há carrinhas de ação social de várias formas que se pode tratar de levar aqueles que têm mais dificuldade eu penso que estar a lutar por um posto médico neste momento na freguesia de Tabareta é algo divisório porque não vamos conseguir portanto há é que trabalhar no sentido de melhorar de ajudar as pessoas a deslocarem-se onde elas têm aqui neste momento José Dias há pouco deu logo no início o exemplo de um familiar que precisou de cuidados de saúde ou de uma farmácia uma farmácia e teve de deslocar-se e não há transportes uma rede de transportes público só por não haver uma rede eficiente ou suficiente que responda às necessidades da população tem de se reivindicar equipamentos sociais ou deve reivindicar-se com mais afim com mais determinação a criação dessa tal rede de transportes concluindo acha que deve ser criada aqui uma extensão de saúde em Tabareta? é assim se não derem resolução ao problema dos transportes terá que ser feito qualquer coisa porque imagino uma pessoa de 70 80 anos que mal se consegue mexer ir daqui ao posto de médico de saúde de São Julião que é o mais perto imagino quanto tempo se calhar vai assim daqui às 3 da manhã para escalar às 8 digo eu mas pronto se não houver uma rede de transportes em condições terá que ser feito aqui o centro como já foi dito a senhora Fatma disse que não estou a ver nestes horizontes com esta com esta situação econômica que o país atravessa não estou a ver um centro de saúde aqui em Tabareta não estou mas é assim há a hipótese dos transportes e com os transportes nós chegamos lá Vitor Madaleno é a conjuntura econômica entretanto já encerraram unidades de saúde por todo o país de cuidados primários como é o caso como são os casos do centro de saúde acha que ainda vale a pena lutar pela extensão de saúde para Tabareta? Eu penso que neste momento não vale a pena lutar a extensão de saúde de Tabareta teve praticamente construída iria ser construída na XAM num edifício que estava a ser construído na altura vieram cá os representantes da IRS de Coimbra a fazer o projeto para a transformação do resto desse edifício num centro de saúde chegou-se inclusivamente a acordo entre a IRS e o construtor do valor que seria pago de renda porque eles não adquiriam imóveis de um momento de um momento para o outro resolveu-se que se teria que fazer essa unidade dentro do centro de saúde do Arcos e fez-se era uma OSF que vinha para a Unidade de Saúde Familiar Sim, sim era uma OSF que era para ser construída aqui com oito médicos optou-se por aquela com seis médicos no centro de saúde do Arcos porque não havia capacidade não havia espaço para aumentar a capacidade no centro de saúde do Arcos e ficámos sem a Unidade de Saúde em Tabarelo penso que neste momento é impossível lutar lutar podemos lutar consegui-la para Tabarelo Mas não é portanto uma prioridade do próximo executivo se vencer estas eleições? Não é uma prioridade até porque nós não lutamos por coisas utópicas Então qual vai ser a sua prioridade? A prioridade do meu executivo a prioridade do executivo vai ser trabalhar para as pessoas Mas isto é muito vago isto é um chadar Sim, sim Reduz-se que nestes últimos anos também têm estado a trabalhar para as pessoas Sim, temos estado a trabalhar para as pessoas O que é que pretende significar com isso? Nós temos alguns projetos que queremos levar para a frente e que não são utópicos Um deles é o Parque do Limonete Nós temos o Parque do Limonete que é um projeto que nós estamos prestes a conseguir autorização para poder arrancar com ele Não é um projeto de um mandato é um projeto que vai sendo construído não é um projeto pela sua dimensão não pode ser feito no mandato mas é um projeto que irá dignificar a tabareza Isto vai servir para? É um projeto que irá ter uma componente esportiva irá ter uma componente de lazer componentes de manutenção física uma zona multiústros E projetado para onde? Projetado exatamente para O Parque Verde já não está projetado Imagina se o Parque Verde for construído da cidade Não Nós temos ascentos nós temos os pés assentos no chão e queremos partir com projetos realizáveis não são com projetos utópicos Mas já disse que este projeto é executivo e eu pergunto se o Parque Verde da cidade avançada mesmo assim mantém este projeto Mesmo assim mantém este projeto O Parque Verde vem até Tavaredes O Parque Verde vem até Tavaredes Temos que ver o que é o Parque Verde em Tavaredes O Parque Verde para Tavaredes termina junto ao Pingo Doce A zona do Pingo Doce para Norte é zona Então a gente quer dar continuidade ao Parque Verde transformando uma zona mais local Fátima Trigo se ganhar as eleições no dia 29 de setembro no próximo domingo qual será a primeira prioridade do seu executivo? Primeiro será colocar Tavaredes mais alegre mais limpa porque não concebo as pessoas viverem numa terra em que se sentem tristes portanto nós queremos Se sentem-se tristes porquê? Não sei falta qualquer coisa Temos que cativar as pessoas temos que fazer com que as pessoas se envolvam temos que criar projetos que as pessoas participem neles e que façam com que as pessoas se juntem que apresentem que nos mostrem ideias e que se elas forem realizáveis e aproveitadas nós vamos acabá-las e vamos em colaboração com os Tavardenses Nós fizemos nós eu digo nós porque tanto o senhor João como o Vítor como muita gente de Tavaredes o executivo completo participámos em 2010 no dia do Empacto Portugal e eu acho que foi uma iniciativa estrondosa em que envolvemos toda a comunidade e essas coisas fazem falta em qualquer franquia e na nossa também fazem portanto nós temos pessoas voluntárias temos pessoas que ainda são muito válidas e que gostam de ajudar e que gostam de se sentir úteis temos que cativar essas pessoas para connosco quem estiver na Junta quem estiver no Executivo portanto começarmos a limpar de uma vez por todas a nossa freguesia e depois assim partir para outros projetos de maior monta João Mendes qual será a sua prioridade para o presidente da Junta? É o mais difícil porque é realitar os caminhos verais conseguir saber quem são os donos dos trens que envolvem a freguesia que estão cadastrados um cadastro bastante acentuado isso é fundamental porque se há aqui um incêndio na freguesia a coisa é prioritíssima porque verificamos ali até na guinda de passo terrenos que são camaragens que realmente são níveis pois há terrenos que não sabem quem é temos que andar à procura uma vez que eu descobri ali ao lado da técnica de veterinária que é uma senhora que vai ali para o lado do bom sucesso é um café lá se descontar que consegui descobrir lá fui lá ela limpou agora ali este fenómeno a perguntar tem que limpar outra vez pois tem a sua preocupação é limpar os caminhos rurais exatamente uma questão de segurança depois o resto vem por acréscimo porque a freguesia é muito grande e temos muito que fazer dentro desta freguesia hoje é dia certamente que também terá uma prioridade para o caso de ser eleito presidente eu acho que o principal além de tentar ver os problemas que possam existir e tentar tentar não deixar de tentar resolver os a banda população acho que a prioridade já foi dito aqui mas é dinamizar a freguesia dinamizar a freguesia através das coletividades que ela tem a dinamizar a freguesia através da população de modo que possamos trazer outras pessoas até cá e de modo que nós quando convidamos alguém para ir na nossa casa temos que ter a nossa casa em condições e temos que gostar de morar na nossa casa para levar lá alguém porque se eu não gostar tem uma casa que não goste de morar não leve lá ninguém aqui é dinamizar a freguesia com atividades pôr as coletividades a trabalharem para a população apoiarmos as coletividades apoiarmos a população de modo de modo que as pessoas gostem de estar aqui e possam vir outras pessoas para cá porque nós assistimos a festas em tudo quanto é sítio a Tabaret tem uma ou duas festas pequenitas acho que já foram grandes mas agora pouco se notam e trazer fazer com que outras pessoas se lembrem de voltar cá se me permite então o que faz falta é animar a malta é isso? não, não porque a Fatima Trigo também diz que precisa que a Tabaret precisa da alegria sim, precisa precisa da alegria repara fala-se fala-se do limonete eu conheço o limonete felizmente conheço o limonete porque nós na sede dos pés temos um limonete plantado mas fala-se no limonete terra do limonete então as tabletas estão aí mas não há um limonete no jardim nós aqui nos nossos jardins pode-se pôr o limonete não é? porque não isso traz alegria esse seu cheiro é por João Mendes a CDU João Mendes a freguesia de Tabaret é uma freguesia urbana como acabei de dizer mas é também uma freguesia peri-urbana ou peri-rural se quiser portanto também tem uma parte rural e falou no final da primeira parte nos caminhos rurais mas há outros problemas que afetam também a ruralidade da freguesia já os identificou certamente até porque vive cá há muitos anos e a autarca também já há bastante tempo que outros problemas é que identificou para além dos caminhos rurais? os problemas é já esse reabilitarem repor e alegria aos limites da freguesia isso é fundamental essa é uma questão interessante que tenho aqui a doutora e que estávamos a debater já sim portanto tínhamos que ver onde é que estão os caminhos que são necessários para reabrir e por causa dos fogos e tratar desses assuntos sombramentos e ver onde é que estão sinalizá-los localizá-los e lutar para que isso seja resolvido o mais que essa possível é o fogos constante tivemos sorte que o nosso conselho não existia mas o dia pode haver e temos muitos caminhos rurais com essas situações o José Dias já disse que está a viver na freguesia há dois anos certamente ainda não conhecerá toda a freguesia mas certeza que já teve a oportunidade de conhecer também a parte rural da freguesia o que é que identificou que deve ser corrigido essa identificação da parte rural acho que a freguesia deve trabalhar e deve trabalhar com a proteção civil de modo que possamos juntos porque nada se faz sozinho mesmo que queiramos não conseguimos fazer nada sozinhos se não tivermos ninguém que nos dê o braço e que para fazer as coisas mas a freguesia deve ter a obrigação de trabalhar com a proteção civil de modo a ver os caminhos e ver a melhor maneira de trabalhar em caso de emergência é esse o principal problema aqui eu como disse estou no grupo dos teus eu vou por aqui a cima chego ali a um certo o caminho onde os carros podem passar está cheio de mato portanto é assim é essa a limpeza dessas ruas para as vituras passarem estão cheios de mato se houver um problema ali depois vão nos achar que não havia acessibilidade não há acessibilidade porque não há cuidado a tratar das coisas não é? Vitor Madalena estes são alguns dos problemas da zona rural mas certamente que existirão outros sim eu para mim o maior problema da zona rural da freguesia é exatamente o abandono que foram votados os terrenos agrícolas penso que tudo o que falaram anteriormente relativamente aos caminhos relativamente a isso deve-se exatamente a esse abandono que houve dos terrenos agrícolas porque quando os terrenos agrícolas eram cultivados esses caminhos eram mantidos porque as pessoas precisavam de passar lá e elas próprias os mantinham abertos e até o próprio o próprio simples ato de passar lá para se deslocarem para os seus terrenos ajudava a manter os caminhos livres a partir do momento em que se começaram a abandonar os terrenos agrícolas os pinhais partiram para outras prioridades e a partir do momento em que houve não tivemos só a emigração para Tavareto tivemos muita gente a emigrar para Tavareto para outros lados grande parte dos terrenos tanto terrenos agrícolas como pinhais foram votados ao abandono e isso também ajudou bastante em relação aos caminhos que necessitam de limpeza a maior parte dos caminhos não são públicos são caminhos privados caminhos de inclino são caminhos privados poderá-se há mecanismos legais para obrigar os proprietários a limpar esses caminhos há não para obrigar os proprietários a limpar os caminhos não os caminhos têm que ser públicos para haver mecanismos legais podes obrigar a limpar os terrenos há mecanismos podes obrigar a limpar os caminhos públicos os caminhos se forem privados não há mecanismos legais para os obrigar a limpar portanto isso é um problema que não é da figueira é do país mas a justiça pode sempre sensibilizar os proprietários e é isso que nós temos feito ao longo dos tempos e é isso e não só os caminhos privados como os caminhos públicos tanto temos sensibilizado como temos mas para os vistos e de acordo com as intervenções do João Mendes e do José Dias não tem sortido grande efeito não tem sortido grande efeito em relação a alguns caminhos em relação a outros eles estão em bom estado e estão transitáveis esses são os caminhos públicos quais são os problemas que identifica o que é que diagnosticou na zona rural da Freguesia neste nosso contacto com a população tabaridense temos encontrado algumas queixas falaram-nos da reabertura do caminho de condados Valsambaio o caminho que havia entre o Saltador e o Ferrojento e agora também as pessoas também não conseguem passar por lá provavelmente porque faltam pessoas a passar por um caminho que já existiu como o Sr. Presidente disse fez com que os espaços ficassem nesse estado também nos alertaram por uma situação que entre o restaurante da Cobra do Saltador e a Junta de Freguesia existe o terreno está de tal forma mau que se houver um fogo como já também falaram aqui na mesa não há sítio para passar nem sequer um carro de proteção civil ou dos lombeiros portanto está mal se há mecanismos para obrigar as pessoas a limpar e para se poder depois fazer com que essas vias se tornem transitáveis acho que se deve fazer deve-se fazer e não esperar por a altura em que temos estas alturas tudo aparece feito não há dinheiro para nada nestas alturas aparece tudo pintado aparece tudo feito há terrenos que não se pressionaram os proprietários para limpar como se podia ter feito porque há mecanismos para isso depois há uma baixa sinal de terreno é limpo são coisas que não vinham acontecer mas isso é cíclico é cíclico eu sei que é devemos é todos tentar que isso não aconteça assim seja ao longo do mandato inteiro a limpeza e a obrigatoriedade vamos então falar sobre os limites da freguesia José Dias acha que a reorganização administrativa do local que levou à eliminação ou à agregação de quatro freguesias das 18 freguesias do Conselho foi uma oportunidade perdida para Tabarelo e não só mas já que estamos aqui em Tabarelo é esta freguesia que interessa para se definirem de uma vez por todas as fronteiras da freguesia nomeadamente na zona urbana onde há apartamentos em que há prédios em que um apartamento pertence a guarda para São Julião e outro a Tabarelo e pelo que sei até há apartamentos em que a sala está numa freguesia e o quarto na outra e a entrada do crédito está numa freguesia e as traseiras na outra acha que foi uma oportunidade perdida? foi foi de facto uma oportunidade perdida eu por acaso moro no limite da freguesia e a 500 metros de mim há uma vivenda que pertence a três freguesias atualmente vai passar a pertencer a duas pertence a três freguesias e depois se nós olharmos para para a divisão da freguesia isto é o mínimo estranho este 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 traçado da freguesia é o mínimo estranho porque vai para um lado e depois vai aqui corta por exemplo esta vivenda que eu digo vai à frente e depois para vir para a freguesia tem que vir a estrada para trás para cortá-la não corta à direita não sei há uma e depois também não se conhece muito bem a não ser que tenhamos o mapa para sabermos quais são os limites da freguesia não se conhecem não se conhecem bem e acho que foi uma oportunidade perdida uma vez que havia a remodelação das freguesias devia de de fazerem uma nova área geográfica e pô-la a redimensionar a freguesia de modo mais aceitável mais viável foi uma oportunidade de perdida mas não será a última certamente a qualquer momento se houver contado todas as partes esses limites podem ser definidos sim podem ser foralizados os limites da freguesia defende esta questão como uma das prioridades em parte em parte a confetação para a freguesia de voarmos por exemplo legitimar o nome dos arugustos dos condados de cabareira definindo de vez a substituição das mesmas de visto tenha sido algumas colocadas abusivamente com os números com a placa de voarcos e aqui pertence a tabareira isso é uma coisa que se deve pretenir por todas porque é um bocado difícil porque as pessoas já estão integradas em voarcos apesar de que pertence a tabareira vai ser um bocado complicado mas há estes casos que foram aqui referidos como a vivenda por exemplo que pertence a três freguesias pertence ainda e vai pertencer a duas esse como esse há outros casos há muitos casos é tão difícil e que os moradores não certeza que não vão reclamar deixarem de pertencer a três freguesias não, mas a creta depois muitas despesas porque a mudança da identidade os leitores os laboratórios isso aí com os homens pertencem ao executivo o executivo não teve conhecimento da reorganização da administração do território não se pronunciou sobre o assunto eu assistia a cemléia mas não pronunciei porque é que não se pronunciou se agora aqui defende que esse assunto devia ter sido resolvido pois porque estava no público quem se pronunciou foi o público não pode pronunciar mas em sede de executivo não fez chegar essa preocupação antes da decisão falámos aqui mais vezes sobre essa situação e foi foi instituado o Presidente da Junta para fazer o problema o Presidente da Junta vai já responder a esta questão Fátima Trigo foi uma oportunidade que devia ter sido aproveitada na asta da reorganização administrativa da administração das autarquias felizmente ainda estamos a discutir a freguesia de Tavarese podíamos não estar a fazê-lo porque Tavarese com esta reorganização do território poderia ter sido distinta-se mas houve também uma reorganização do mapa do território da freguesia Tavarese apesar de manter o seu hormonal pátio e a sua autonomia eu pergunto porque é que não foram corrigidas essas situações deveria ter sido voltado para isso porque nós deparamos como o Sr. João nos condados uma rua de um lado é Tavarese e do outro lado é Boarcos em Caceira de Baixo a rua central um lado é Tavarese e do outro lado é Boarcos outro lado é Alhadas perdão porque é que ao fazer essa reorganização ninguém fez portanto chamou a atenção para esse pormenor na Assembleia Municipal que chamou a atenção na Assembleia de Freguesia não falámos nesse pormenor na Assembleia de Freguesia mandatámos sim o Sr. Presidente para defender a freguesia quando fosse portanto da votação para que houvesse agregações E então o que é que o Sr. Presidente disse relativamente a estes casos que estão aqui em cima da mesa Olha, o Jota isto se calhar tenho que me dar alguns minutos para falar em relação a isto Os minutos são aqueles que tem que dizer Pronto mas para falar numa questão destas precisarei de algum tempo é assim da maneira em que foi feita esta reorganização administrativa não havia outra hipótese para Tavarese Tavarese não podia fazer não podia criar novos limites nem em relação a Buarques que contrariamente ao que a Fátima diz nos condados não é o Buarques de um lado e Tavarese do outro que era essa que seria a nossa ideia mas é por umas linhas imaginárias por uns marcos que há no meio dos terrenos que se faz essa divisão Mas há instrumentos para se definir uma freguesia e não através de linhas imaginárias porque as linhas imaginárias não existem Claro mas nesta da maneira como foi feita esta reforma administrativa não havia hipótese fazer isso porquê? Porque o que nós tentámos fazer primeiro foi defender a freguesia de Tavarese manter a freguesia de Tavarese intransigentemente e para isso nós não podíamos aumentar os nossos limites não podíamos alterar os nossos limites nem em relação à Figueira da Foz que aí é que se calhar é o maior problema em relação a São Julião nem em relação ao Buarques porque iríamos contradizer a argumentação que nós utilizámos para manter a nossa freguesia una Ora o que é que isso quer dizer? Que nós ao alterarmos os limites tanto em relação ao Buarques como em relação a São Julião iríamos buscar mais zona urbana que era o que nós não podíamos fazer para não sermos considerados freguesia com lugar urbano nós não podíamos correr esse risco e foi isso exatamente que nós fizemos foi essa defesa e nós ao aplicar essa defesa não pudemos ir corrigir os limites eu penso que e está nos meus horizontes no próximo mandato fazer essa tentar essa correção desses limites através reconhece que devem ser feitos sim sim que devem ser feitos e com urgência porque essas situações caricatas que existem na freguesia não se podem manter e são facilmente regularizáveis José Dias falam-se aqui que a freguesia tabareira é uma freguesia triste aliás o senhor próprio disse que precisa de mais animação e que que há que envolver mais as pessoas mas a freguesia tabareira nomeadamente a certa freguesia não se transformou num dormitório da cidade isto é que as pessoas saem para trabalhar durante dias ou regressam à noite quer na Figueira da Foz ou noutras localidades da região não terá não terá essa a nova construção os novos habitantes não terão contribuído também para para este tecido social que existe tabareira mas há que reverter todas essas situações vamos lá se nós criarmos uma tabareira com vida com vida as pessoas vão ter gosto de depois de vir de trabalho saem e vão passear à rua no caso daquela zona portonal que se falou e que aqui no meio da vila mas pode pode ir para outros lados e deve mas se houver vida se houver vida nas coletividades se houver vida na rua as pessoas sentem vontade de ir à rua não é e não disse que são tristes as pessoas são alegres mas podem ser mais felizes não é podem ser mais alegres criar espaços sociais vivos e social vivos e social na praia exatamente essas são as peças que identificam exatamente usar as coletividades que são um manancial de atividade usá-las para podermos atrair as pessoas à rua fazer de tabareira uma cidade em vez de ser uma cidade dormitória mas de uma cidade viva uma cidade desculpem já estou a pensar para a frente já estou a pensar para a frente mas fazer de tabareira uma freguesia viva onde as pessoas têm gosto em vir à rua passear porque escusam de ir daqui lá para baixo para o calçadão para a outra freguesia passear porque aqui não tem então vamos criar vida aquela mesa junto à rotunda não serviu os objetivos para que foi construída junto à rotunda corte à rotunda se quisermos ter mais mais objetivos não penso que não serviu aquela rotunda também não aquela alameda também não é uma alameda de passeio é mais uma alameda de deslocação em que serviria os espaços esportivos que estão adjacentes a ela que serviria as próprias escolas e tudo isso não seria propriamente uma uma é assim que Tabareira não tem espaços com vida as pessoas a saírem para passear nem tem condições urbanísticas para isso é assim toda a gente sabe que eu desde o princípio que tenho lutado contra o que foi feito em Tabareira em termos urbanísticos criação avulsa de urbanizações sem ligações entre elas sem possibilidades agora eu sempre que tenho possibilidade todos os dias à noite eu ando a pé cerca de uma hora e meia e não preciso de alamedas nem de ir para o calçadão eu ando dentro da freguesia de Tabareira o Vitor Madaleno é uma pessoa e pode fazer-se acompanhar dos outros o que aqui está em causa é criar espaços para as pessoas se poderem juntar praças jardins para poder promover digamos a vida social da freguesia não é a vida individual qualquer individual anda na rua de Tabareira claro que não é uma freguesia fantasma onde as pessoas não vivem num estado de sítio mas a questão é arranjar espaços criar espaços para que elas possam conviver mas temos esses espaços na freguesia de Tabareira temos zonas lindíssimas na urbanização da Quinta do Gru temos na Quinta do Passo temos na zona da urbanização da Quinta da Bovolteira temos agora zonas na urbanização da Quinta de Santa Maria zonas onde se pode que podem ser frequentadas não concordo que Tabareira seja uma freguesia triste onde as pessoas estão tristes nem concordo que seja uma freguesia triste nem concordo que seja uma freguesia desleixada como já acusaram aqui porque só quem não conhece a área da freguesia é que pode dizer uma coisa destas pronto o Zé Dias não reconhece que além de dois anos não teve conhecimento de toda a freguesia agora há limonetes por toda a zona da freguesia nomeadamente aqui na junta de Tabareira no Jardim da Amália na rotunda de Limonete em grandes zonas públicas há limonetes Fátima Trigo conhece-me a freguesia e também disse que Tabareira precisa de mais animação o facto de ser uma freguesia dormitória não com sentido pejorativo porque é o que é também pode contribuir para esta falta de convívio entre os tabareenses claro que sim claro que é difícil fazer as pessoas saírem de casa e eu falo portanto vimos o que é que é difícil as nossas coletividades quando promovem eventos há determinados eventos que pronto por vezes dá desânimo porque as pessoas não aderem mas há outros em que as pessoas aderem mais portanto tem que se procurar e eu acho que aí a junta de freguesia pode ser um polo de intercâmbio entre as coletividades e a população a nível de freguesia é o nível de coisa que se promoveu o dia de Tabareira em maio portanto que um dos tabardenses que tenta chamar os tabardenses aqui ao recinto da junta que faz eventos criou a hortinha para que as pessoas se juntassem e que começassem entre elas a comungar de gosto pela agricultura portanto isso isso é uma maneira de chamar as pessoas que vivem que habitam em Tabareira e que gostam de Tabareira e que aprendam a gostar de Tabareira portanto acho que a junta de freguesia para além do dia de Tabareira tem que fazer outras iniciativas do género portanto ao longo do ano porque só temos esse evento em Tabareira global em que se puxa para que os tabardenses cheguem até nós João Mendes então concorda ou não que Tabareira precisa ter um programa de animação mais particular mas é difícil as pessoas não lerem pastas fechas Tabareira agora o dos filhos do rancho um saltador agora as coletividades não é só ajuda a ter que é responsável por essas animações mas esses eventos que acabou de referir são eventos com tradição não os filhos do rancho não é tradição são tradicionais não é? o que pode não contribuir também para a integração dos novos habitantes não fazem falta de programas de animação que cativa também os novos habitantes da frecidia sem a lua e partilhar essas coisas em as festas de Tabareira nota-se que as pessoas não aderem é um bocado complicado sabe porquê? sabe porquê? não sei talvez se fizesse mais vezes mas as focadidades tem culpa se fazem poucos eventos não, mas as focadidades têm culpa nestas festas eu só ajuntei que é agora vai para a rua com rancho vai para a rua com no afilar módico mas as focadidades têm que também atuarem dentro da própria feira que tinha a junta pode ajudar se disser mas a gente quer fazer isto dentro da freguesia pronto e a junta da freguesia ajuda naquilo que pode e naquilo que das possibilidades agora se fazer só a junta da freguesia fazer festas é um bocado complicado Vítor Madaleno estamos nos tempos que todos nós sabemos que são são tempos de austeridade estamos numa numa freguesia que também tem problemas sociais existe uma comissão social de freguesia o que é que ela tem feito? e o que é que a junta tem feito para minimizar os efeitos na crise junto com os tabardenses mais desfavorecidos? eu queria só que abrir um parentesinho de 20 segundos seja assim mesmo sim só para esclarecer uma coisa eu acho que foi mal interpretada as palavras de João Mendes em relação ao Parque Esportivo da Quinta do Passo o Parque Esportivo da Quinta do Passo está aberto ao público a única coisa que nós fizemos foi fechar a eliminação que estava aberta entre as 8 e as 10 da noite a eliminação que estava aberta entre as 8 e as 10 da noite e que era algumas vezes utilizada abusivamente para outros fins nós resolvemos fechar a eliminação porque o Parque Esportivo está em funcionamento está aberto para a questão social em relação à questão social nós temos orgulho somos tavardenses e uma das coisas em que nós temos orgulho é exatamente no funcionamento da nossa Comissão Social a Comissão Social tem funcionado muito bem temos ajudado quem se dirige a nós temos que enaltecer a colaboração de todos os parceiros que têm trabalhado ao longo destes anos tanto a nível individual como a nível institucional e cada vez é mais preocupante cada vez é mais preocupante e cada vez para nós nos custa mais gerir exatamente o aspecto social da freguesia quando disse e agora estamos na reta final do debate temos de ser mais celos quando disse que vai fazer o mandato se ganhar para as pessoas disse que era uma declaração muito vaga muito abstrata não passa quando se fala de pessoas não passa por aqui essencialmente exatamente mas falou-me do parque sim porque me falou de um projeto que estávamos a falar de projetos mas quando eu disse que uma das partes que mais nos preocupava era exatamente a parte social era exatamente a comissão social de freguesia seja seja ela é empregunhada ou não ela existe tem algum projeto alguma proposta para para combater a pobreza na freguesia a proposta que aliás o que escrevi no nosso compromisso eleitoral é exatamente continuar o trabalho da comissão social porque é um trabalho bem feito somos um exemplo a nível do conselho como o senhor presidente já falou dá-nos orgulho da nossa comissão social temos ajudado muita gente na nossa freguesia mesmo até quando não está a comissão reunida se chegarem à junta de freguesia os mecanismos são acionados e a pessoa não vai sem ser ajudada há casos e casos é para dar continuidade à comissão social de freguesia é também o que defende os eritos agora temos de ser telegráficos nos esforços relativamente à questão social à pobreza isto tem que haver um trabalho de bastidores principalmente da informação a essas pessoas mas este trabalho não está a ser feito pela comissão social não sei sinceramente não sei mas deve passar por aí mas deve passar pelo serviço de informação por exemplo sei que a freguesia tem um site de internet e essas 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 informações podiam lá estar colocadas e eu andei a pesquisar e não consegui ver mas eu também percebi pouco de internet mas acho que não estão lá e deviam estar informações porque sei que há algumas pessoas a pobreza é tanta que não tem acesso à internet mas agora assim no caio fazer-se um atualização atualização pelo menos e o trabalho social se há trabalho social deve ser feito deve ser visto onde é que é o foco do problema e ir lá e tentar o que é que propõe para a pretenda social para a pretenda social para ajudar os mais necessitados eu acho que a junta freguesia também já está a fazer um trabalho bastante bom e é esse trabalho que se propõe a continuidade a criação a criação a nível até da periferia se vai a casa de pessoas que estão necessitadas e se for preciso trabalho de dreio ou se for preciso bolsa sanitária ou se for preciso alguma coisa a junta freguesia tem entrado nesse aspecto tem sido formidável e tem feito um bom trabalho e acho que é deve continuar e vai com mais força vamos então agora passar para o minuto final começamos pela Pátima Trigo um minuto se vai contar não é? partirei lá ah para a cama agarrei este projeto com uma equipa com vontade de trabalhar com um empenho para defender os tavaredes e os tavardenses não fizemos um programa para dar-nos vistas com projetos que não são executíveis e que são só ilusão como é o caso das limpezas e as pinturas nas últimas semanas não estamos aqui para dizer que fazemos o que não podemos por isso no dia 29 os tavardenses têm dois caminhos ou continuidade naquilo que tiveram até agora ou então o acreditar numa equipa e o dar a hipótese a uma equipa que tenta a proximidade e a união dos tavardenses por isso pela nossa freguesia votem Fátima Trigo votem Somos Filhar Vitor Badaleno a nossa experiência e o nosso empenho estarão sempre ao serviço de tavaredes somos conhecidos temos trabalho feito temos obra feita penso que não as pessoas saberão quem anda a tentar vender ilusões nós não andamos certamente nós temos trabalho temos projetos que queremos executar e temos acima de tudo as pessoas para servir nós estamos aqui para servir por isso penso que só há um caminho votem o Partido Socialista para a freguesia de tavaredes José Dias nós temos um projeto realista não não prometemos não prometemos grandes coisas o que prometemos é que vamos trabalhar para as pessoas de tavaredes para a população vamos trabalhar de modo a que as pessoas possam se sentir bem no sítio onde vivem e se quiserem havia um filósofo que já falecia que dizia para que as coisas mudem tu tens que mudar primeiro e se vocês mudarem o vosso sentido de voto votem bloco de esquerda e vão ter a mudança que merecem João Mendes a CDU na pessoa do seu candidato a presidência de tavaredes saiu todos os tavaredes dirigentes as instituições e que letridades espero que o seu eleito contribui a trabalhar para construir uma freguesia de progresso aí estamos num futuro melhor feito a oportunidade de desenvolvimento dia 29 de setembro o voto será eterno da CDU Tabaredes mais à frente João Mendes a presidente chegamos assim ao fim deste debate com os candidatos à junta de freguesia de Tabaredes foi o segundo e o último promovido pela FIRA TV o primeiro foi com os candidatos a voar com o São Julião e já sabe que durante este dia 29 que os portugueses são chamados a pronunciarem-se sobre as suas escolhas para os autarcas ou seja as eleições autárquicas ou as eleições locais que os portugueses são chamados e as eleições locais são chamados e as eleições locais e as eleições locais e as eleições locais são chamados e as eleições locais